É rapaziada, sai de boa? Caralho, cadê meu mano? Acelera, Diego, caralho Tô ouvindo seu ronco, caralho Não tô vendo ele, esse viado Caçando Pokémon, que beleza Meu, esse bagulho virou uma febre, malandro Pessoal, 3 horas da manhã, caçando os bichos aí na praia, mano É brincadeira um negócio desse Quem tá curtindo isso aí é o Osmala Osmala tá pegando fácil Se o WhatsApp já dava um... Um boi monstro, imagina o... O joguinho agora Ó, os picos tão lotados aqui, malandro Aí segurando Carenada nos buracos é foda, malandragem É foda Alô, rapaziada, dá um corte aí pra não ficar muito grande o vídeo aí Fica todo mundo na paz Se gostar, chega naquele like aí Compartilha com os amigos Fui!